Bom, dando continuidade aos trabalhos, vamos iniciar a segunda mesa. Quero dar um esclarecimento que a modelagem do seminário foi feita através de painéis, que não há espaço para os debates em razão do tempo, que fica muito premido. Os debates devem ocorrer na oportunidade dos GTs. Então, nos GTs nós estaremos em salas menores e aí a gente pode discutir todos os assuntos e todos os trabalhos. Então, sem muitas apresentações, o professor Gladys Tomamed é um colaborador da Universidade Federal Fluminense. Aqui na Faculdade de Direito já teve muitas vezes e com certeza virão muitas outras. É um parceiro já de longa data e de forma que dispensa apresentação até pelo seu currículo, que todo mundo conhece as suas obras. Eu passo então de imediato a palavra ao professor Gladys Tomamed. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, saudar na pessoa do professor Edson Alvizzi, todos os presentes à mesa, a comunidade da Universidade Federal Fluminense. Eu não poderia jamais começar sem contar do meu encantamento. Eu, há cerca de uns três ou quatro anos atrás, tive a ocasião de, pela primeira vez, vir à casa de Augusto Teixeira de Freitas. Eu que sou um admirador dessa figura que, para mim, é do maior jurista brasileiro. E, ao longo desses quatro anos, eu assisti à revolução que o professor Edson promoveu dentro da casa. É muito bom que a coisa pública seja administrada com esse grau de eficiência que se viu e que se vê aqui na Universidade Federal Fluminense. Como se não bastasse a satisfação de estar numa casa que há muito tempo eu tenho observado, na conversa com os colegas professores, uma casa que produz direito com excelência. Num tempo em que o direito se tornou um diploma, ou seja, apenas um meio para alguma coisa, vir à casa de Augusto Teixeira de Freitas, para poder perceber que a arte do bom e do justo pode continuar, e continua, perdão, pode e continua sendo cultivada, é uma grande satisfação. Eu vou procurar ser o mais breve para evitar que o atraso acumulado se amplie com a minha fala. E vou partir do seguinte pressuposto. Todos nós entregamos, ou iremos entregar, artigos sobre os nossos textos. Então, a apresentação eu não farei como uma mera reiteração daquilo que todos poderão ler. Muito antes, pelo contrário, vou falar do que não está escrito. E vou começar dialogando com o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que me precedeu na última palavra. A construção teórica que fez, aliás, mais do que teórica, epistemológica, de uma teoria da história do direito, uma teoria da prática da história do direito no Brasil, feita pelo professor Ricardo, ela deixa muito claro que nós estamos diante de uma teoria, de uma disciplina cuja a realidade é nascente no país. O professor fez, inclusive, uma divisão crítica entre determinados autores e outros autores, que seriam os autores de final de semana, que seriam os diletantes. Eu, pessoalmente, me insiro nesta segunda categoria. Eu sou um professor de direito empresarial e faço história, ou estudo história, por um mero prazer. E, aproveitando a presença do meu marco teórico, professor Ricardo Fonseca, Acredito eu que nós, os diletantes, estejamos prestando, podemos prestar um grande serviço para a história do direito no Brasil. Isso porque nós, normalmente, nos ocupamos de levantar tijolos, levantar bases, que eu tenho a certeza, assim, plena, eu tenho a certeza, que serão, depois, demolidas pela nova geração, aquela brilhante geração que seguirá. No meu caso, pessoalmente, eu, meu vício é o direito no quarto, terceiro e segundo milênios antes de Cristo. A minha paixão é a origem. Como eu não estou num curso de arqueologia e não tenho condição de fazer arqueologia, eu jamais poderei ter fontes primárias. Então, você acaba tendo um exercício da historiografia, que é um exercício de arqueologia bibliográfica. Constantemente ler livros e separar, às vezes, pequenas passagens, como se fossem peças de um quebra-cabeça, que vão, eventualmente, virar um artigo, que vão, eventualmente, virar um texto. Eu comentava há pouco que eu devo ter abertos no meu computador cerca de 60, 70 artigos começados, a maioria deles, que jamais chegarão ao final. Dou um exemplo. Tem um artigo sobre os mitâneos, também chamados por alguns de mitanitas. É um povo da região que eu gosto, que é o Oriente Médio, que seria o berço da civilização ocidental. E eu encontrei algum material, comecei o artigo, ele fica lá parado. Depois encontrei material para mais um parágrafo, eu tenho três páginas e provavelmente não vou conseguir mais nada. Mas está lá parado. Um belo dia você está lendo um outro livro, de repente você descobre um parágrafo, uma nota, isso, aquilo, aquilo outro, vai no Amazon, descobre alguma coisa, descobre um artigo, e vai montando esse quebra-cabeça aos poucos. Para esse seminário, para os trabalhos de conclusão, para os anais desse seminário, eu trago o meu primeiro quebra-cabeça avançado, que diz respeito aos hititas. O meu interesse nos hititas está justamente porque eles comprovam uma hipótese, que eu não escrevi, porque eu não sou louco de escrever, mas posso compartilhar com os senhores, que eu não escrevi nesse artigo. E essa hipótese, ela é a seguinte. A de que a invenção do Estado, ela é suméria. Você vai trabalhar com duas possibilidades historiográficas. O Estado é uma invenção dos egípcios, o Estado é uma invenção dos sumérios. A possibilidade do Estado ser uma invenção dos egípcios, ela é pequena, pelo fato de que, no seu nascedor, no final do quarto milênio antes de Cristo, mais ou menos em 3.100 antes de Cristo, o Estado egípcio ainda é um conjunto de fazendas ao longo do Nilo e de cidades que são aglomerações urbanas e simpientes e cidades que normalmente são simplesmente templos. Enquanto isso, na Suméria, eu já vou ter, no sexto milênio antes de Cristo, estruturas de aldeias que provavelmente evoluíram no quarto milênio para a figura da cidade-Estado. Isso é fundamental para nós porque todos nós aprendemos no início do curso de Direito que há uma diferença entre moral e Direito. Essa diferença entre moral e Direito, ela não vai se verificar nas comunidades que até Claude Lévi-Strauss eram chamadas de primitivas, depois dele passou a ser um pecado chamá-las de primitivas, essas comunidades mais simples, essas comunidades tribais. Dentro dessas comunidades tribais, você tem um conjunto normativo que não está marcado por um poder central que vai dar a qualidade de Estado ou não a qualidade de Estado. Eu tive a ocasião de conversar com três colegas aqui que citaram a minha tese de doutoramento que está publicada pela Atas, que é a semiologia do direito, e um dos pontos que eu destaco é justamente isso. A norma de Estado, a lei, a norma de Estado, ela tem uma qualidade e uma significação de Estado. Para que eu possa ter uma qualidade e uma significação de Estado, eu vou ter que evoluir das estruturas aonde eu tenho vox populi, na mesma região da Suméria, se eu pego o épico, o romance épico do Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é a versão mais antiga do dilúvio, provavelmente adaptada pelos judeus para criar o mito, com perdão daqueles que são judeus e cristãos, mas para criar o mito de Noé, o clássico do Gilgamesh ainda fala em aldeamentos onde a estrutura de poder é marcada pelo vox populi, pela deliberação da comunidade e por um controle a partir de um conselho de anciãos. Disso para o zigurate, disso para aquela estrutura que é representada, por aquelas pirâmides em escadas, que são chamadas de zigurate, é o caminho do século IV ao século... do IV milênio ao III milênio. Uma coisa é certa, eu já tenho provas concretas, a humanidade já tem, a historiografia já tem, provas concretas de que, no III milênio, o Estado, a cidade-Estado na Suméria, ela é extremamente desenvolvida. A prova disso são dois documentos antigos. Primeiro, a reforma de duas versões. A versão clássica dizia Urucajina. Nos anos 70, um professor de filologia tcheco defendeu uma tese de doutoramento, comprovando que, ou demonstrando, que a pronúncia certa não seria Urucajina, mais Ur-Unuim-Engina. Então, a reforma de Ur-Unuim-Engina, que se dá no século XXV a.C., já tem questões avançadas, como limitação do poder do Estado-Templo, cuidado, do Estado-Templo, o Palácio-Templo, nessa comunhão, aqui vale uma nota de pé de página, é interessante como os primeiros soberanos recebiam o título de Lugal Gamesh, de representante do Deus, de procurador da divindade, enquanto você já chega na virada do terceiro milênio, do terceiro milênio, perdão, para o segundo milênio, eles já são chamados apenas de Lugal, ou seja, de divindade. Então, você tem essa divinização que já vai estar presente em todo o segundo milênio. Você tem a reforma de Urucajina e depois você tem a primeira legislação que nós conhecemos até hoje, que é a legislação de Ur-Namu, do século XXI a.C., provavelmente de 2050 a.C. Onde é que os hititas que eu estou tratando entram nessa história? Me parece que a hipótese clássica que era desenvolvida até 1950, ou seja, até a tradução do Código de Ur-Namu, ela está baseada, uma vez mais usando o meu marco teórico, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, numa ingenuidade, num pecado da ingenuidade. Esse pecado é traduzido na ideia de que a Morabi seria um rei legislador. então ele teria inventado o direito, inventado a lei, inventado aquelas normas. Com a descoberta da reforma de Urucajina, de Ur-Unuim-Engina, e o Código de Unamu depois disso, depois com a descoberta de três outras legislações que são anteriores, de duas, perdão, outras legislações que são anteriores às leis de Amurabi, às leis de Lipit-Star e às leis de Exununa. Às leis de Lipit-Star, do século XX a.C., às leis de Exununa, 50 anos mais velhas do que às leis de Amurabi. Ficou extremamente claro que há uma cultura jurídica em toda aquela região, há uma cultura jurídica em toda aquela região, que em estados diversos ela vai se manifestar. Eu posso até dizer que todos esses estados fazem um tronco sumério, ou seja, Lagash, Akkad, a cidade de Akkad é fundada quando Sargão I consegue dominar toda a região no século XXIII a.C. Lagash, Akkad, de onde vem a palavra acadiano, ele consolida a linguagem dos sumérios, Ur dos Caldeus, Babilônia. Bom, é aí o meu problema. Se eu tenho essa tradição, e o problema é como eu vou encerrar, se eu tenho essa tradição, eu precisaria verificar duas coisas para que comprovasse a ideia de que o direito não nasce como uma criação de um homem, mas o direito nasce como uma cultura que se desenvolve e se desenvolve a partir de uma classe, que classe é essa? A dos escribas. Então, Então, Urucajina não é o criador, assim como Amorabi não é o criador. Ambos são beneficiários de uma escola que cria e desenvolve escribas para servir aos seus governantes. Eu precisaria de dois elementos para comprovar isso. Um, sistemas que estão distantes o suficiente e que sejam absurdamente distintos. Eu tenho isso, embora isso não esteja no trabalho que eu estou apresentando. O sistema egípcio é absurdamente diferente daquele que se desenvolve na região do que hoje nós consideramos o Oriente Médio. Quando eu falo Suméria, basicamente Iraque. Eu precisaria ter uma outra coisa. A prova de que esses escribas levariam essa cultura jurídica para fora dessa matriz sociológica. Os hititas são essa prova. Os hititas não estão colocados no Oriente Médio, eles não estão colocados na Suméria. Os hititas preenchem a Anatólia, ou seja, o miolo da Turquia. É um povo que começa a chegar na região nos alvores do segundo milênio, antes de Cristo. E o senhor já se apresenta como um reino por volta do século XVIII. A sua capital é transferida para Ratussas, que é uma montanha alta, uma cidade dita inexpugnável. E ali, do século XVIII ao século XII, eles vão fazer um desenvolvimento impressionante. Impressionante, inclusive com figuras jurídicas que são descritas no trabalho, extremamente interessante, como, por exemplo, o Pancuz. O Pancuz é... não há nenhum outro registro. Eu, pessoalmente, não encontrei nenhum outro registro. O Pancuz é uma Câmara dos Lordes, guardadas às devidas proporções. Na hora em que a comunidade, na hora em que a nobreza hitita começa a enfrentar uma série de assassinatos para se definir quem vai ocupar o trono, é estabelecida uma figura política, que é o Pancuz. E esse Pancuz cuida de regrar as relações entre esses nobres, escolher quem é o sucessor, evitando que eu tivesse uma cultura fratricida. Separando essa cultura política, que tem essas particularidades, que são essencialmente hititas, o direito privado hitita revela aqueles elementos que são próprios do direito sumério. Se é certo, então, que eu tenho esses fragmentos que são narrados no artigo, que são narrados no trabalho, eu posso partir do pressuposto, chegar até um lado da ponte que me falta, que a cultura jurídica dos escribas sumérios, ela prepara, ela prepara toda a região mediterrânea para aquilo que será no primeiro milênio antes de Cristo, o direito grego e o direito romano. Uma vez mais, seria este caminho que permitiria destruir mais uma afirmação ingênua, a afirmação de que os romanos seriam os criadores de um direito que é a matriz do direito ocidental do Jesus Cripton. Na verdade, me parece que, ao colocar esse tijolo para as gerações futuras de historiadores ou historiógrafos do direito, ou de críticos historiográficos do direito, eu simplesmente aceno com a possibilidade de que, dois mil anos depois, os romanos estejam simplesmente dando um passo que foi preparado por culturas que eles não conheciam, mas que, da aldeia até Ratussas, até Acab, até Lagash, até Ur, até Babilônia, dali Assírios, etc., e a ponte se faria nas ligações de comércio e arquitetura, aí é a ponte, a ponte, eu infelizmente não tenho jurídica, a ponte é de arquitetura, entre as comunidades do Médio Oriente e as comunidades pré-helênicas gregas das ilhas, os chamados minóicos, o povo cuja capital era Creta, e que é destruído pela explosão do vulcão de Santorini no século XV a.C., então, eu teria, dando origem daí para o predomínio da cultura continental, que são os micênicos, que são a cultura que vai combater os jônicos no grande mito de fundação da Grécia clássica, que é o mito da Guerra de Troika, o mito da Ilíada, o mito do enfrentamento dos gregos contra os gregos. Essa ponte se faria pela cultura, é apenas uma hipótese, e eu trago para esse seminário apenas um tijolo. Aqueles que se interessarem, conto qual é o caminho que eu estou perseguindo. Você teria essa cultura do Médio Oriente, por meio das ilhas, chegando até o continente europeu, e essa matriz do continente europeu, a partir do descobrimento, tomando tudo aquilo que a gente chama de mundo ocidental. O trabalho que apresento, essencialmente, é esse. Aqueles que forem lê-lo quando publicado, verão que não é do que eu falei, eu apenas trabalho o que é o direito hitita, mas trago para aqueles que tiveram a paciência de ouvir, onde esse tijolo se encaixa. É possível, e aqui eu termino de novo com o meu marco teórico, com o professor Ricardo, que tudo aquilo que nós tivemos até hoje, como criação desta ou daquela pessoa, nomeadamente a morave, criação desta ou daquela cultura, nomeadamente os romanos, nada mais seja do que uma construção cultural milenar que vai contaminando a região toda do Mediterrâneo, um pouco mais para o interior, mas esse grande lago de união de povos que é o Mediterrâneo, e que vai desaguar nessa matriz ocidental que nós hoje vivenciamos. Agradeço a todos pela paciência. Passo de imediato a palavra, então, ao doutor Cláudio Pedrosa Nunes, da Universidade Federal da Paraíba. O doutor Cláudio, lá, ele participa de um grupo de pesquisa, de história, que está mais ou menos referenciado na Idade Média, não é isso? A baixa Idade Média. Então, tem a palavra, professor. Muito obrigado ao professor Edson Alvise. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, o professor Gladstone Mamed, o professor Ronaldo Lobão. Cumprimentar também aos presentes. Dizer, em palavras introdutórias, da minha satisfação em participar deste evento, deste importante evento. Parabenizar também a Faculdade de Direito pelo seu centenário, os nossos efusivos parabéns, e, em especial, trazer um abraço fraterno do povo da Paraíba. É uma atmosfera caliente, entretanto, aconchegante, acolhedora e convidativa. Portanto, trago lá um abraço daqueles docentes e dos discentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba e fazer um convite para que, em breve, nós possamos reunir-nos num seminário como este, lá em João Pessoa. Eu vou pedir desculpas também pelo meu sotaque, que, possivelmente, todos, com razão, entenderão como um sotaque meio puxado, mas eu também tenho aqui as minhas observações no sentido de achar que os senhores também têm um certo sotaque. Mas, então, eu quero, portanto, dizer, repetir da minha satisfação em participar aqui deste conclave. Eu trago aqui alguns comentários, algumas observações a respeito de uma instituição que eu entendo que trouxe grandes avanços, já na Idade Média, para o direito que é aplicado hoje na contemporaneidade, que é exatamente a instituição chamada processo. O processo judicial, se assim se pode mencionar, na Baixa Idade Média, especificamente no século XIII. Eu tinha aqui sete tópicos para falar a respeito desse tema, mas eu vou abreviar aqui em quatro, se me for possível, diante da limitação do tempo, e para não conspirar aqui, quanto ao tempo do professor Ronaldo. O primeiro tópico é o que trata da legitimidade dos juízes para fins de avançar em julgamentos de, evidentemente, litígios existentes na Baixa Idade Média. E eu quero advertir que as minhas observações são voltadas, sobretudo, para a filosofia, ou a justfilosofia, de Tomás de Aquino. Isso em razão de um estudo que eu fiz em Coimbra, concluí recentemente um doutorado em filosofia do direito, em ciências jurídico-filosóficas, e fiz algumas incursões a respeito do direito tomista, e vou fazer aqui uma espécie de síntese de um tópico do estudo que realizei lá na Universidade de Coimbra. Então, o primeiro seria exatamente a legitimação dos juízes para julgar. Como se dá, na concepção de Tomás de Aquino, a legitimidade e a investidura dos juízes, ou daqueles que são encarregados de avançar em julgamentos, de proferir vereditos diante de certos litígios, lá na Idade Média, especialmente em razão da ruptura que o próprio Tomás de Aquino proporcionou em relação aos processos da Inquisição e aos antigos e remotos processos ou provas ordálias. Na verdade, toda a filosofia do processo, que eu concebo como filosofia do processo, em Tomás de Aquino, tem um viés claramente voltado à ruptura com a cultura da Inquisição. Embora a Inquisição tenha florescido exatamente no período da efervescência das ordens mendicantes, entre as quais a ordem dominicana, que era a de Tomás de Aquino, na verdade, foi um dominicano, Tomás de Aquino, que refutou os procedimentos da Inquisição, ou pelo menos deu início a uma refutação nesse sentido, e acabou sendo reputado, certa vez, de herege por um certo bispo de Paris. Então, para Tomás de Aquino, a investidura e a legitimidade para julgar cabem unicamente aos agentes públicos. Somente os agentes públicos, aqueles que sejam investidos pela autoridade pública para atuar nos julgamentos, para decidir litígios, são efetivamente autorizados a julgar. Isso vem em resposta aos tribunais da Inquisição, que, no mais das vezes, eram compostos exatamente por clérigos. Tomás de Aquino diz especificamente na questão 66 da segunda da segunda da Suma Teológica, que aos clérigos não é dado o ministério do julgar, mas apenas o ministério do altar. São preparados para a devoção, para difundir a doutrina cristã e a palavra de Deus. Não estão preparados tecnicamente falando, não estão preparados tecnicamente falando para o ofício do julgar. somente a autoridade pública, com o devido preparo, pode efetivamente assumir essa importante missão, missão esta que concentra tanto a edição da lei como a interpretação da lei. Ou seja, o próprio legislador, na concepção de Tomás de Aquino, pode investir-se do ofício de julgar. Não raro o legislador editava a lei, os aderentes do imperador editavam a lei, evidentemente, com a chancela do imperador e avançavam na interpretação da lei e deveriam, segundo essa doutrina de Tomás de Aquino, avançar nos julgamentos. Os clérigos impugnaram essa teoria exatamente por entender que como a igreja era, em última instância, a voz de Deus e poderiam efetivamente tratar de assuntos que viessem a debelar a heresia, então, eles estavam também, tinham autoridade para o julgar. Esta era exatamente o principal argumento dos clérigos no sentido de assumir essa missão. e essa doutrina de Tomás de Aquino na questão 66, da segunda da segunda da suma, refuta com um viés que eu denomino como viés científico, acadêmico mesmo, entende que não, que há aí uma distinção nessas missões e que efetivamente os clérigos não estariam autorizados a esse ofício. Um outro tópico que eu traria aqui para o meu discurso, para a minha participação, é o que eu chamo de axiologia do julgamento justo. Uma vez que haja um julgador legitimamente investido para o ofício do julgar, é preciso também investigar alguns critérios, algumas características da conduta desse julgador a fim de que possa proferir um julgamento justo. E são três características ou três critérios fundamentais que autorizam o julgamento justo neste aspecto. A primeira característica é que todo julgador deve ter a inclinação acentuada para fazer justiça. E justiça em Tomás de Aquino não é senão dar a cada um aquilo que é seu na medida dos seus méritos e deméritos. Evidentemente que não poderia o aquinatense divorciar-se da doutrina básica da virtude aristotélica da justiça prevista lá na ética anicômago. Então todo julgador deve ter inclinação para distribuir justiça. Não só para dizer o direito não é? Não só para dizer o direito não só para exercer a jurisdição mas de atuar como a própria justiça viva distribuindo a cada um o que hoje nós chamamos bens e utilidades da vida. Um segundo critério para o julgamento justo seria que todo julgamento promane de juiz competente juiz competente aí no sentido também de obter o preparo técnico para tal e no sentido de ter sido investido por uma autoridade pública. Não vou discorrer sobre de forma mais extensa sobre esse tópico que já falei em palavras introdutórias. E um terceiro critério para o julgamento justo é exatamente o exercício da reta razão ou da prudência. A prudência é exatamente na doutrina de Tomás de Aquino é a fidelidade à verdade. As provas racionais efetivamente produzidas no processo e portanto que afasta segrega qualquer viés de exercício puro inarredável e rigoroso da fé. Então a prudência o exercício da prudência a reta razão da prudência nas palavras do próprio Tomás de Aquino é um terceiro critério que dirige o julgamento justo. E conclui quando o julgamento não promana de quem tem a intenção de distribuir justiça será um julgamento injusto. Quando o julgamento advém de quem não esteja investido legitimamente do ministério de julgar esse julgamento é usurpado e quando o julgamento não provém da reta razão é um julgamento corrompido é um julgamento temerário e quando trata do julgamento temerário Tomás de Aquino faz uma observação interessante para a passagem do evangelho de Mateus no capítulo 7 versículo 1 que proclama não julguês para não ser desjulgados esse julgamento essa essa prescrição contida no evangelho de Mateus segundo Tomás de Aquino é exatamente o julgamento que provém de quem não esteja imbuído da reta razão da prudência é o julgamento temerário não é? ou seja não se poderia julgar exatamente porque em algum dia alguém poderia ser julgado de igual forma então a ninguém seria dado o ofício de julgar e Tomás de Aquino considerando como essa prescrição como sendo um julgamento temerário menciona lá no livro do Deuteronômio no capítulo 16 versículo 20 que exatamente o seguinte eu vou ler aqui porque é um pouco extenso mas é dizendo que basicamente que podereis bater as portas para um julgamento justo para um julgamento honesto para um julgamento que seja pautado na reta razão da prudência eu não vou procurar aqui porque nesse momento em que procuramos determinadas passagens são os momentos em que efetivamente essas passagens não transparecem um terceiro tópico da minha fala aqui da minha participação é o que trata da formalidade e da escrituração das acusações em Tomás de Aquino toda acusação seja ela de natureza civil ou criminal deve ser devidamente escriturada e o acusador deve ser regularmente identificado então não há acusação num julgamento justo que não tenha a devida escrituração e não há também acusação em que não haja a identificação do acusador aí nós teríamos o que hoje nós concebemos como devido processo legal devido processo legal provém exatamente de uma acusação formal da abertura de oportunidade para o exercício do direito de defesa para a produção regular das provas e finalmente para o veredito tudo isso é consequência do próprio primado da acusação formal eu entendo que nessa passagem Tomás de Aquino avança no que toca a refutação aos tribunais da inquisição porque na inquisição efetivamente não havia formalidade nas acusações e não raro todas as acusações e todos os vereditos eram pautados em juízos de mera suspeição agora essa acusação em Tomás de Aquino desde que alguém consiga obter um número significativo de provas ou algumas provas que sejam contundentes é dever de quem as tenha fazer a acusação aqui eu faço um paralelo se me permitem com aquela obra de Rudolf von Ehring a luta pelo direito em que todos têm a missão a missão moral de primar pela observância do direito mutatis mutandis evidentemente essa doutrina já era concebida por Tomás de Aquino ao proclamar que toda acusação era um dever daquele que tivesse conhecimento de algum ato ou fato delituoso um outro tópico é um que eu considero muito importante eu estou sendo bem sucinto exatamente para não me estender demasiadamente é o que trata da aplicação e da interpretação do direito Tomás de Aquino também avançou nesse tópico em sua concepção essa interpretação essa necessidade de interpretação e de aplicação do direito ocorre em razão das imperfeições do direito positivo então aqui Tomás de Aquino concebe na minha avaliação exatamente a existência de lacunas no direito do direito positivo e da necessidade do emprego da equidade para se avançar numa correta e ordeira aplicação e interpretação do direito então em primeiro lugar todo direito positivo deve render vassalagem ao direito natural direito natural concebido aí do ponto de vista teológico filosófico mas com incursões na área jurídica também seria a participação do direito divino na consciência e na razão humana então em razão da autoridade do direito natural que naturalmente regularmente avança na consciência do homem para o sentido do bem nenhum direito positivo pode desvirtuar-se dessa vertente do direito natural dessa concepção do direito natural e aí o direito positivo como é feito pelo homem embora possa estar em consonância com o direito natural pode evidentemente apresentar lacunas pode apresentar lacunas e pode até o direito positivo especialmente quando pautado quando consubstanciado na lei pode não merecer aplicação se se revelar injusto então desde que o direito positivo seja lacunoso desde que o direito positivo seja injusto a lei positiva seja injusta é dado ao julgador fazer a integração dessas lacunas corrigindo os defeitos do direito ou quando essas correções não forem possíveis o o julgador o intérprete o hermeneuta poderá deixar de aplicar a lei porque uma lei que não esteja em consonância com o bem com o bem comum político e com a reta razão emergente do direito natural não é lei mas corrupção da lei está lá na segunda parte salvo engano questão 58 da segunda da segunda de tomar de Aquino eu teria aqui alguns outros tópicos como a questão do princípio do indúbio pro réu como a questão da valoração e produção da prova como uma conexão com os processos ordalhos e os processos da inquisição falando de forma mais a miúde a respeito mas não vou me alongar porque efetivamente entendo que seria uma espécie de conspiração contra o tempo do professor Ronaldo do professor Ronaldo portanto eu encerro as minhas palavras espero que tenham obtido algum proveito com elas muito obrigado eu agradeço ao professor Edson dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa dentro dos eventos de comemoração dos 100 anos da nossa faculdade dizer que particularmente eu diria assim a palavra assim incomodado depois que teve o anúncio comercial assim incomodado ficava a vó das mulheres as mulheres atualmente não ficam mais incomodadas mas desde que eu fui convidado para a mesa eu falei bom mas tem certeza professor Edson é que é um antropólogo que vai falar nessa mesa no seminário de história do direito e eu disse não é isso mesmo para falar mesmo então catou eu para falar após duas interessantíssimas apresentações em perspectivas de longa duração ou seja fomos quatro mil anos para trás fomos mais ou menos oitocentos mil anos para trás e eu não sei eu vou chegar no máximo pelo menos assim a uns vinte anos para trás assim para ficar mais ou menos mas basicamente para também não dizer que eu não estou fazendo história estou só fazendo etnografia eu vou dizer que eu vou chegar um pouquinho para trás e aí então o título dessa minha apresentação ela tem então histórias de direitos no plural então eu já estou querendo então diferenciar que eu não estou fazendo nem história nem falando de direito eu estou falando talvez tanto de história quanto de direito e aí fica de conta com a interpretação de vocês e a ideia também de articulações do global ao local é um pouco tentando pensar essa essa caminhada que de alguma forma os direitos fazem e como foi apresentado aqui na palestra do professor Mamédica quer dizer como de repente o direito percorre espaços e tempos basicamente insuspeitos mas ao olhar de repente mais afinado você percebe como que há uma grande articulação desse direito que transita como foi citado aqui pelo comércio pela arquitetura e produz efeitos em outros lugares e evidentemente eu vou pensar um pouco o que chegou até nós como chegou e a provocação do sem vice-versa é porque eu claramente tenho a suspeita ainda não comprovada de que é o processo recíproco quer dizer esse novo direito que chega através dessas trocas seja por começo pela arquitetura em novos lugares eles retornam eles são ressignificados localmente e produzem também um efeito de retorno dos lugares aonde eles partiram e eu não vou trabalhar com isso nesse pequeno apresentação com isso eu quero dizer que eu estou pensando claramente o que o direito ou os direitos tanto do ponto de vista como foi trazido aqui pelo jurista Jeringer tanto os direitos subjetivos quanto os direitos objetivos eles são construídos espacial e socialmente determinados ou historicamente determinados ou seja determinadas sociedades produzem então um conjunto de direitos que são reivindicados por pessoas concretas que se encontram em disputa num espaço de interlocução com o direito do Estado esse que foi apresentado aqui nas suas fundamentações também colocadas como seu fundamento do direito positivo do direito do Estado mas também o direito dos cidadãos os direitos subjetivos que se apresentam em conflito e a obrigação moral então do sujeito moral de lutar pelo seu direito dentro das regras oferecidas pelo Estado e é dentro dessa dialética pensar o quanto também esses direitos ou esse direito produz sociabilidade quer dizer o fato de a sociedade moderna ter como foi apresentado aqui na nossa cultura um devido processo legal aquiniano como foi trazido se nós estivéssemos numa sociedade quer dizer norte-americana ou pelo menos na anglo-saxã a expressão do process of law seria exatamente o oposto não seria necessariamente um procedimento mas um direito do cidadão que se considera injustamente acusado e aí esse devido seria devido ao cidadão e não devido do processo reto e correto reto e justo como foi apresentado então é para pensar um pouco que esse direito que transita hoje no marco global ele produz determinadas sociabilidades determinados direitos em diferentes localidades com diferentes perspectivas então o que eu estou querendo pensar é que essa circulação de direitos principalmente no caso do direito contemporâneo do direito de uma sociedade já globalizada não produz aquilo que um sociólogo alemão Gunther Teubner propôs do que seria uma bucovina global se inspirando num sociólogo do direito do início do século XX o Eugênio Nisch aonde a ideia de que esse direito na escala global estaria mais ou menos aplicado da mesma forma ou seja a fundamentação do direito positivo na sociedade que tem um estado democrático de direito como seu fundamento praticamente que global seria aplicado da mesma maneira e pensar que em sociedades vamos chamar aqui pós-coloniais e aí eu estou pegando um pouco a ideia do Eduardo Said de uma superioridade global flexível ou sua superioridade posicional flexível o quanto determinados direitos ou determinadas regras determinados conteúdos normativos que emanam de determinadas instâncias tem superioridade posicional sobre esses lugares aonde o direito ou pelo menos essas normativas essas diretivas internacionais chegam e produzem determinados efeitos que são controlados de alguma maneira por esses espaços centrais e eu vou falar um pouco de alguns lugares eu vou tomar como base para falar dessas desigualdades jurídicas uma instância multilateral que é interessante pensar que é a possibilidade de você ter o controle sobre a distribuição de direitos de forma desigual ou de forma diferenciada nas diversas sociedades principalmente nas sociedades que passaram por um período colonial onde basicamente a gente tem a diferenciação étnica como marca da composição da sociedade e aí eu chego ao Brasil para pensar o fato pelo menos uma tese é uma hipótese como a gente queira que a constituição de 1988 reconheceu na sociedade brasileira ou no estado brasileiro um estado puro e étnico quer dizer o que isso significa significa pensar que dentro da nossa nação existem hoje pelo menos três grandes grupos que a gente poderia pensar os grupos aborígenes os nossos índios que estavam aqui antes da chegada do colonizador e que portanto tem um conjunto de direitos que hoje estão sendo repetidas vezes consagrados pelo Supremo Tribunal Federal como direitos originários existe um outro grupo que chegou a compor faz parte da nossa sociedade hoje presente mas não chegou aqui por livre e espontânea vontade ele chegou aqui por uma força de uma diáspora ou seja eles foram arrancados dos seus espaços de origem que seriam os grupos afro-brasileiros hoje ou afrodescendentes e um terceiro grupo que faria a composição de uma sociedade que com origem espacialmente determinada europeia então a gente poderia pensar que dentro do processo digamos de como foi pensado a sociedade brasileira no século XIX como a superioridade da origem europeia depois uma discussão de uma racialização que ficou pensado como a superioridade da raça branca estratégias de branqueamento que surgiram na virada do século XIX para o século XX como uma estratégia de melhoria da composição da sociedade brasileira um outro momento ideológico representado por uma outra concepção racialista que privilegiou de alguma forma a mistura e Gilberto Freire seria o primeiro grande ícone da defesa dessa mistura que culminou com a interpretação antropológica de Roberto da Mata sobre a sociedade da mistura e a ideia de que a virtude estaria no meio então portanto o Brasil não seria mais uma sociedade de negros, índios e brancos mas uma sociedade de mamelucos mulatos e cafusos ou seja a nossa mistura que saia teria dando o grande motivação da sociedade nacional e é num paradigma pós constituição de 88 é pensar o quanto a gente percebe um movimento digamos de retorno aos vértices o que eu estou querendo chamar atenção com isso é que pelo menos dois grandes grupos hoje em dia apresentam-se perante o direito reivindicando direitos a partir digamos de uma posição original determinada ou originária como seriam os grupos índios reivindicando seus direitos originários enquanto índios enquanto grupos aborígenes enquanto grupos autóctones como a gente queira pensar e do outro lado os grupos afrodescendentes voltando principalmente na figura da reivindicação dos direitos de propriedade mas não só dos direitos de propriedade mas os direitos aos dos grupos afrodescendentes que na representação em relação ao artigo 68 dos disposições constitucionais transitórias reivindicam o direito à propriedade dos remanescentes de quilombo com um processo interessante que eu vou tratar agora dois processos de se pensarem que aconteceram após a constituição de 88 em relação a esses dois grupos quer dizer o que eu estou querendo pensar é a OIT ela tem um papel central o que é a OIT é a Organização Internacional do Trabalho ela é uma instituição que foi fundada em 1929 mais ou menos no momento das grandes crises do capitalismo internacional a primeira grande crise ela se consolidou bastante de forma bastante clara na década de 50 e na década de 50 ela se debruçou por uma questão que foi tratada por vários autores da ciência política que se chamou a questão das minorias étnicas nos estados nacionais eu vou passar um pouco essa discussão dessas minorias mas para pensar que em 1957 a Organização Internacional do Trabalho aprovou uma convenção que tratava então do direito dos povos indígenas e tribais assegurando ou pelo menos indicando aos países vinculados a essa organização que a estratégia do tratamento dessas minorias deveria ser a integração e a assimilação quer dizer a ideia reinante da década de 50 então é que esse processo deveria significar uma dissolvição desses grupos ou dessas diferenças no interior das sociedades nacionais e vários modelos foram tratados então de dar conta desse processo de integração e assimilação na América do Sul particularmente nos países Chile Bolívia Colômbia Equador e de alguma forma o Peru também foram ovos do que se chamou do projeto andino que exatamente era o projeto que visou integrar as sociedades indígenas desses países da América do Sul as sociedades nacionais um efeito interessante talvez dessa política institucional desses organismos multilaterais pode ser pensado hoje no caso da Bolívia o nosso presidente boliviano é claramente um índio é uma maia que evidentemente na nossa percepção sobre o nosso índio seria impensável a gente pensar nos marcos temporais de hoje ver um índio candidato ao presidente da república o Ervo Morales tem essa característica de ser fruto disso entretanto em 1989 a mesma OIT promulgou uma outra resolução a convenção de número 169 mudando o paradigma de tratamento das sociedades indígenas ou tribais no interior do estado de nação o que significou a convenção 69 foi que o tratamento dado a esses grupos deveria ser um tratamento agora não mais de integração e assimilação deveria ser dado um tratamento de autonomia e igual respeito bom um efeito paralelo desse mesmo processo é a própria constituição de 1988 que tanto no artigo 231 ao por fim a tutela dos grupos indígenas claramente na constituição de 1988 também reconheceu o direito dos grupos autodescendentes pelo menos os remanescentes de quilombo as propriedades definitivas das terras que ocupassem efetivamente o interessante é que essa normativa então ela nasce de Genebra ela tem uma modificação depois de 30 anos de prática efetiva enquanto política e evidentemente enquanto vindicação de direitos por esses grupos nacionais desses estados onde a política era implementada e recebe uma nova inflexão por igualdade igual dignidade e respeito a relação a política da diferença cultural e o que aconteceu no Brasil surgiram dois processos ou vou falar rapidamente de dois processos que tem determinadas ideias bastante diferentes daquilo que seria o pensamento original do que a gente poderia conceituar historicamente como sendo o que seria o nosso índio ou o que seria o nosso remanescente de quilombo por um lado o remanescente de quilombo que o direito consegue perceber ele só existe conceituado formalmente nas ordenações filipinas que seriam basicamente grupos de escravos fugidos não mais do que vinte não menos do que seis que não carregassem grande peso e principalmente o pilão se houvesse um pilão ou se fossem mais de vinte não poderiam ser considerados quilombos bom hoje quilombo passou por um processo o conceito de remanescente de quilombo passou por um processo de ressemantização desse conceito de remanescente de quilombo e hoje a gente pode encontrar perfeitamente um quilombo tanto na Lagoa Rodrigo de Freitas na cidade do Rio de Janeiro quanto um quilombo no centro da cidade do Rio de Janeiro em plena zona portuária quilombo da pedra de sal isso sem falar de todo o espaço rural brasileiro aonde as comunidades negras rurais passaram então a ressemantizar o conceito de quilombo para ficar então ao abrigo da proteção do artigo 68 de disposições condicionais trajetórias da mesma forma o sentido dado ao que que seriam os nossos índios as comunidades originárias também passou por um processo duplo a partir da constituição de 88 que foi tanto o processo que foi denominado como etno-ressurgência ou seja determinados grupos que ao longo do período colonial foram formalmente proibidos foram formalmente instados por políticas de estado a esconderem a sua etnicidade aborígene a sua etnicidade originária passaram a partir da constituição de 88 ter o espaço e o incentivo de explicitarem uma condição étnica pretérita ou seja a ideia de uma etnicidade que ressurge após políticas claramente de estado que deveriam fazer com que essas identidades fossem sufocadas essa não foi outra que nova fundamentação do Supremo Tribunal Federal ao desconstituir e reconhecer direitos originários no extremo sul da Bahia dos pataxó frente a títulos de propriedade teoricamente emitidos pelo governo do estado da Bahia nos últimos 50 até 80 anos para trás esses direitos surgiram exatamente dessas identidades que ficaram suprimidas o mais particular interessante da nossa forma de ressignificar esse direito que transita em escala global que chegou aqui é a ideia de etnogênese e etnogênese eu vou completar então minha fala para prestar uma atenção da capacidade então de uma cultura jurídica brasileira peculiar ela não encontra paralelo pelo menos na maioria dos países com os quais eu tenho contato com outros antropólogos seja no México na Argentina na Colômbia no Chile e de alguma forma também é no Canadá a figura da etnogênese ou seja determinadas situações particulares locais aonde é uma identidade étnica originária é reivindicada sem nenhuma ligação histórica sem nenhuma profundidade histórica nem arqueológica simplesmente é um grupo étnico que se constitui a partir de ameaças ofensas ao direito e que se constitui legitimamente em consonância numa consertação social e isso acontece bastante forma bastante clara na Amazônia aonde a reivindicação pela identidade étnica passa a ser um instrumento de defesa de grupos que estão digamos em risco e a partir disso a identidade a identidade étnica passa a ser então uma estratégia de defesa a grupos de risco num processo de reivindicação de uma gênese de uma identidade que passa a ser enunciada publicamente o que é interessante nesse processo é perceber o quanto e eu fiquei muito feliz com a expressão da cultura jurídica ter sido trazida aqui o quanto pensar que a gente tem que pensar a ideia de cultura jurídica não só como uma cultura nacional algo particular a nação brasileira mas exatamente também a forma peculiar como a gente utiliza e interpreta a lei dentro da ideia da hermenêutica que foi trazida aqui a hermenêutica não é só uma hoje e mais do que nunca uma exclusividade de operadores do direito cada vez mais a hermenêutica também é dada por aqueles a quem a norma se destina e aí talvez a produção normativa ou produção da lei tenha que ser pensada em outros termos para não ser só simplesmente um texto que será interpretado por pares ou por um grupo de juristas os textos hoje estão sendo interpretados pelos grupos sociais e essa interpretação é muito mais ampla do que às vezes o direito a própria doutrina consegue interpretar e esse é um desafio que está colocado para a brincadeira do título e o vice-versa como é que a gente pode voltar a partir dessa reinterpretação local sobre os direitos a pensar que efeitos isso tem em normativas internacionais do ponto de vista de um mundo pós-colonial aonde eventualmente um índio uma maia pode vir a se tornar um presidente da república como aconteceu na Bolívia há poucos anos atrás há quatro anos atrás era isso que eu queria apresentar muito obrigado aplausos aplausos alexis 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 alexis